E aí, e aí, e aí, esse vaqueiro é bom de gado E pode mandar, pois que o vaqueiro é testado E aí, e aí, e aí, ele não deixa pra ter boi É só gritar, valeu, boi Porroção, sertaneiro pegado no porró Em nome de W, consultor e participações KW Zé Bissos, Pets 88 RN Gravações A profissão das vaquejadas sempre é o campeão Vaqueiro bom e é testado É o melhor aonde chega respeitado Onde ele chega, ele honra a profissão Nas vaquejadas sempre é o campeão Vaqueiro bom e é testado É o melhor aonde chega respeitado Ele cresceu nas vaquejadas Sempre sonhou em ser o dono das paradas O boi na faixa, ele não deixa passar É pá, é pruxo, louco, dor Ei, 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 esse vaqueiro é bom de cabo Pode mandar, pois que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois Coelho é pá, é poxa, é só gritar Ei, 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 ei Esse vaqueiro é bom de cabo E pode mandar, pois que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois Coelho é pá, é poxa, é só gritar, valeu, foi A, B, J.O.P. Multimarcas A dele de beleza sofre, meu parceiro James Vaiá G.R.B. G.M. Cosméticos Faragão Mortos Elton Design, meu irmão Ele cresceu Nas vaquejadas Sempre sonhou em ser o dono das paradas O boi na faixa, ele não deixa passar É pá, é poxa, é poxa, é só gritar, valeu, foi Ei, 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 esse vaqueiro é bom de cabo Pode mandar, pois que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois Coelho é pá, é poxa, é só gritar, valeu, foi Bora, meu parceiro, meu parceiro Eu sou a R.M. Em nome de Beto, telecom, unser Monteiro diz Júlio, turismo e irmão Ô, pessoal Meta, luz, caçoli Para meu vaqueiro é lindioce, meu irmão Únimo, ótima vez Bora, Davi Pinheiro, meu vaqueiro Capricha, meu irmão R.M. Gravações 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 O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu passo o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já viciei E tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi teu bem, vai queimar a roupa que me desarmou É furor, o meu colete é prova de amor Eu perdi a aposta com meu coração, mas você me enganou O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já viciei Tá difícil controlar Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi teu bem, vai queimar a roupa que me desarmou É furor, o meu colete é prova de amor Eu perdi a aposta com meu coração, mas você me enganou O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos Eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Bora, Valdênia Bora, Valdênia Bora, Valdênia O rei dos esqueminhas se aquietou Bora, meu parceiro, Jorge Castro Só vai, bebê Bora, Valdênia Bora, meu parceiro, Jorge Jorge Castro Ó, esse piastu dele tá aí Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão A tragédia veio acontecer Espinhaço do véi Começou Espinhaço do véi Vai Espinhaço do véi Vale, Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Olha o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho. É, Valdo, pode ser pra você, viu? Olha o velho rio no meio do salão, com uma novinha descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do velho começou a enlurecer. Olha o velho rio no meio do salão, com uma novinha descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do velho começou. Olha o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho. Olha o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho. Olha o espinhaço do velho, o espinhaço do velho. É por isso que eu vi, só vai, né? Bora, meu parceiro Lins, oficina Lins da Baixa Grande. Caio Cederes, tá comigo? Adriana Espaço, a beleza? Minha cabeledeira. A Autopeça BR, meu patrão galego. Pode ir no paredão, cuida. Franquição, adiciona a gente, tá comigo, hein?